E aí, humanos, tudo bem? Eu tô no meio de uma coisa aqui e eu decidi dividir com vocês. Eu até perguntei no Instagram se preferiam que eu fizesse ir no Instagram ou um vídeo. Ou um vídeo. Então, aí também eu tô com a porta aberta porque tá meio calor dentro de casa, então eu... se tiver um barulhinho assim, de carro, de vento, desculpa, tá? Eu tô arrumando minha mala pro que eu vou levar pros quatro dias de Rockfest, que na verdade eu vou ficar cinco dias fora. Eu vou amanhã na terça, o festival é na quarta, quinta, sexta e sábado e volto no domingo. Então eu tô levando roupas o suficiente para esses dias. Aí eu tô aqui arrumando a minha mala ainda, decidindo o que eu preciso realmente levar, por quê? Eu tenho muita roupa que eu gostaria de usar. Porque quando eu fui pro Brasil eu me preparei comprando várias coisas legais assim, tipo, roupa de frio, porque mesmo estando no verão, só porque chegou dias de festival, ficou frio, né? Essa merda. Tava fazendo 25 graus até sábado. Aí agora baixou pra 14, 15, então eu fui... Bem que eu pensei quando eu tava lá no Brasil, eu falei assim, não, vou comprar camiseta de manga comprida e vou levar, né? Peraí, deixa eu colocar minha câmera aqui. Desculpa a bagunça, não desiste de mim. O festival, ele vai ter Avenged Sevenfold, Ozzy, Judas Priest e Marilyn Manson como os headliners, né? Eu ganhei da minha amiga quando eu fui no Brasil esse moletom do Avenged, porque a gente é super viciada em Avenged e é tipo, em memória do Rev. Então eu vou levar esse moletom pra ir no dia do show do Avenged. Claro! É assim, uma coisa bem óbvia do que eu vou levar. Vou dobrar pra colocar no fundo da manga, porque é o maior item que tem. Daí eu faço rolinho sempre, sabe? Aí eu vou levar essa toalha aqui pra colocar no chão, tipo, pra sentar, que é a toalha que eu sempre carrego pra todo lugar, porque eu sou a malol, que eu adoro sentar no chão, não adianta. E eu não meço esforços de sentar no chão, eu sempre vou sentar. Então eu já tenho a camiseta que eu vou usar no dia do Avenged. E eu vou levar duas calças apenas, que será essa legging que eu estou usando e essa legging aqui. Então essa é uma calça, a outra eu estou usando. Vou levar uns shorts, porque eles vão na sauna, então fica com o corpo bem quente depois que você vai na sauna e eu não consigo dormir com roupa de frio ou roupa me apertando. Então eu vou levar o meu short do 3 of 3, com esses shorts hardcorezinho, né? Mossa peats. E eu também peguei uma blusa de alcinha pra dormir e pra depois da sauna. Falando em dormir, né? Eu não consigo dormir com luz. Eu vou levar meu tapa-olho de raposa. E essa máscara, sei lá, só pra ser cool eu vou levar a máscara. Tenho esse sobretudo, que é de um tecido mais leve. E eu adoro ele. Ele é assim, tipo, bem leve. E ele é bem compridão. Eu vou levar ele, mas eu não sei nem se eu vou usar, porque vai estar frio, velho. Então, tipo, se eu usar, vai ser no sábado, assim. No máximo, estourando, vai ser no sábado. Mas eu vou levar, porque eu ainda não tenho nenhum look usando ele. Por sinal, eu vou levar o vlog. Peguei algumas blusas de frio, que eu ainda tô decidindo. Porque eu não preciso de dois vestidos de frio, três blusas de frio. Porque eu peguei a camiseta do Motorhead. É, isso aí. Não, quatro. Vigemaria, quatro. Ó, eu comprei essa camiseta do Motorhead. De manga comprida, já pensando no festival também, né? Vou levar ela, que talvez eu use no dia do Judas Priest ou do Ozzy. Então, essa do Motorhead vai comigo com certeza. Porque eu já tinha pensado nela, boniticeia, assim. Com amor. Aí, eu tenho essa do Star Wars aqui, escrito em japonês. Que é uma dessas compridonas, super confortáveis. Que eu também comprei. Eu comprei essa na Riachuelo. Comprei no Brasil também. Aí, desculpa se eu tô dobrando a roupa aqui e falando com vocês, tá? Porque não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu comprei essa daqui e ainda não usei. Que é tipo uma Elvira gótica aqui. Moshi Queen of Darkness. Aí, eu tenho a de Caveira Neon. Vou levá-la. Caveira Neon. Eu acho que eu não vou levar essa daqui. Deixa eu ver. Tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro camisetas de manga comprida e dois vestidos. Tá bom, já. Não vou levar a de Satany Cat, que eu pensei em levar. Vai ficar. Aí, eu vou levar esse vestido aqui. Que eu ganhei quando eu fiz parceria com a Semi Dress. Esse vestido aqui. Que ele tem touca e tal. E manga comprida. Eu adoro ele, por sinal. Porque dá pra usar como vestido ou com legging por baixo. E aí, a ideia de usar com o vestido é com uma meia calça. Que eu tenho toda rasgada. Que é da época, ó. Eu tinha 18 anos quando eu fiz essa rasgadinha. Que nem eu usei no meu aniversário. Mas aí, vocês veem no dia que eu decidi que roupa que eu vou usar. E a maioria das minhas roupas tem pelo de gato. Isso que dá dormir na casa dos outros que tem gato. Branco ainda. Gato branco. Eu tenho esse vestido preto. Bem Elvira, Rainha das Trevas. Com abertura aqui no peito. Que eu vou levá-lo também. Que também tem pelo de gato em todo lugar. Mas, tá bom, né? Tá de boa. Ninguém vai perceber. Porque todo mundo tá sempre muito bêbado nesses festivais. Aí, eu tenho essa bolsa aqui. Com calcinha e meia. Eu vou levar elas aqui dentro mesmo. Sem preocupação. E aí, eu tenho essa necessaire. Com maquiagem e algumas coisas necessárias. E é isso. E a mala já não cabe mais nada. Que de acho é esse? Que de acho é esse de mala? Aí, eu tava separando mais algumas coisas. E eu vou levar o meu chinelo. De roqueira pra caralho. E essa bota que eu comprei na EJM por 5 euros. Ela é confortável. Porque tá um número maior que o meu. Então, eu consigo usar uma meia maior. Uma meia e aí, tipo, mais grossa. E ela fica confortável. Porém, pelo via portanto. É sapato novo, né? Então, sapato novo é aquela parada que eu não quero confiar muito, sabe? Não quero se confiar 100%. Mas, eu vou levar. Vou levar protetor solar. Eu comprei um repelente também. Porque nessas cidades do interior tem muito berenguadê. E aí, eu tenho duas bolsinhas de coisa. Uma era pra ser só maquiagem, sabe? Mas, eu tenho algumas coisas que eu não consigo me decidir. O que eu quero usar, o que eu não quero. Então, no fim, eu acho que eu vou deixar pra usar as coisas da minha amiga. Ela tem tanta maquiagem, cara. Que eu acho que eu vou usar dela no fim das contas. Tô levando uma pomada de alergia e um bepantol. Por via das dúvidas. Nunca se sabe o que pode acontecer. O lenço é demaquilante. E, aparentemente, isso é tudo pessoal. É o que eu tenho pra levar aí. Uns lancinhos umedecidos. Porque, né? Se pá, é necessário. Dependendo do lugar que você está. Essa é a visão da malta. Tudo boladinho aqui dentro. Tudo enroladinho. Que eu tinha acabado de arrumar. E eu tirei pra mostrar. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Bem maluquinho. Como eu sempre faço. Eu não faço nada. Tipo, profissional youtuber. Não faço. Vocês sabem que eu não faço. Eu gosto como a vida dela é. E é assim que eu sou. Não perde os próximos dias. Que eu vou estar mostrando um pouco do Rockfest pra vocês. Não se esquece de se inscrever. Mostrar pra mãe, pra tia, pro amigo Periquito. Pra quem tem canal no YouTube. Ou quem não tem canal no YouTube. Pra quem tem conta no Instagram. É só me seguir no Carapinheiro. E é isso aí. Beijão.